Item 12, processo 48.500.836.2014, dígito 11. Recurso administrativo interposto pela CHESP em face do alto de infração 67.2014 da SFE, que aplicou penalidade multa devido ao descumprimento do cronograma de implantação de reforços nas subestações SWAP 2, 3 e Natal 3. Diretor relator, doutor André Terapecone. A SFE, entre 11 e 14 de março de 2014, fiscalizou a CHESP, com o objetivo de verificar o cumprimento ou cronograma de implantação dos reforços autorizado pela resolução da ANEL 32.37.2011, 28.23 também de 2011. Após notificação da concessionária, a fiscalização da ANEL decidiu emitir o alto de infração 67.2014, mediante o qual aplicou a CHESP multa de R$ 825.987, e a penalidade foi aplicada pela constatação de descumprimento aos cronogramas fixados nas resoluções. Então, a AN1 não atendeu o prazo de 14 de dezembro de 2013 para entrar em operação do reforço nas subestações SWAP 2. A AN2 não atendeu o prazo de 14 de dezembro de 2013 para entrar em operação do reforço nas subestações SWAP 3. E a AN5 não atendeu o prazo de 30 de março de 2013 para entrar em operação de reforço nas subestações Natal 3. Por essas três instalações. E as infrações foram tipificadas, então, no inciso 12 do artigo 6º da meia 3. E o quadro 1 apresenta o resumo da penalidade. Que totaliza os R$ 825.000. E, conformada, a CHESP protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual, quando realizado o juízo de reconsideração pela área técnica, foi mantido. E a Procuradoria Federal teve a oportunidade de se manifestar nos autos e assim o fez pelo parecer 92 de fevereiro de 2015. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou esse processo pelo parecer 92 de 2015. E, no mérito, as alegações já são bastante conhecidas pela agência. E a Procuradoria reputou todas as alegações. Contudo, em relação à dosimetria, a Procuradoria fez aquela mesma sugestão que já foi tratada aqui nos itens 13 e 14, para que fosse aferido se o limite aplicado, se o valor da penalidade aplicada respeitava o limite de 2% da RAP, por infração referente a cada uma das infrações que foram constatadas, relativas a cada um dos contratos de concessão que também foram fiscalizados. Então, essa foi a orientação dada pela Procuradoria. Então, no que diz respeito aos requisitos formais de admissibilidade do recurso, que é a tempestividade, a legitimidade e o interesse, esses itens foram observados, logo o recurso merece ser conhecido. E quanto ao mérito, por meio da Resolução Autorizativa 28-23 de 2011, a Chess foi autorizada a implantar reforços na subestação Natal 3, no prazo de até 24 meses, contados da data de sua publicação. E como a resolução foi publicada em 30 de março de 2011, e a data limite para a entrada e operação do empreendimento foi fixada em 30 de março de 2013, já na Resolução Autorizativa 32-37, a Chess foi autorizada a implantar reforços na subestação de Swap 2 e Swap 3, A resolução foi publicada em 14 de dezembro de 2011, e esses reforços deveriam ter sido implantados até 14 de dezembro de 2013. E no que se refere às não conformidades N1 e N2, decorrente da constatação de que a transmissora não observou o prazo, para entrar em operação dos reforços na subestação de Swap 2 e Swap 3, a recorrente argumentou que entraves no processo licitatório, pois a contratação de preiteira para a execução do serviço teria demorado mais do que o esperado, alegou que tivera que realizar 3 aberturas de propostas e 2 diligências em proponentes, para evitar contratar proposta técnica ou comercial considerada inexecuível. Já no que diz a N5, que era aquele prazo de 30 de março na subestação de Natal 3, a recorrente alegou diversos problemas no processo licitatório também, pois o consórcio contratado para a execução da obra não teria se interessado em prorrogar o contrato, argumentou que, sem alternativa, deflagrara novo processo licitatório que culminaram na assinatura de novo contrato com outro consórcio em 14 de junho de 2013. Sustentou a Chesf que, na fase de obtenção do licenciamento ambiental, fora surpreendida pelo IDEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que teria alterado o processo de licenciamento para exigir autorização especial para implantação do canteiro de obras da empreiteira contratada. Alegou que a autorização especial somente foi expedida em 21 de fevereiro de 2014. E, por fim, defendeu que fortes chuvas teriam atrasado a mobilização da equipe no canteiro de obras. Percebe-se, portanto, que a recorrente não negou as não conformidades N1, N2 e N5, preferindo apresentar argumentação paralela, sustentando a necessidade de executar procedimentos licitatórios para a contratação de terceiros. Ocorre que, conforme demonstrado pela Procuradoria da ANEL no parecer 92, as alegadas dificuldades na realização de certames licitatórios não caracterizam causas excludentes de responsabilidade. As alegações apresentadas pela recorrente, quanto ao licenciamento ambiental e às chuvas, também não descaracterizam as infrações, com o sonho sustentado pela Procuradoria no parecer 92, cujos fundamentos são incorporados nesse voto, como se iam aqui os transcrivos. E assim, uma vez comprovadas as infrações incorretamente enquadradas no art. 6º, inciso 12 da 6ª, julga-se que as não conformidades N1, N2 e N5 devem ser mantidas. A proposta da dosimetria adotada entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização observaram os condicionantes previstos no art. 15 da 6ª. Acresce-se que o valor das multas corresponde para a não conformidade N1 0,013%, para N2 0,005% e para N5 0,009% do faturamento da anual da recorrente. Deve-se então verificar se foram ou não observados os limites fixados no contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 6 e nº 17, ambos de 2009. E observa-se que a diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há ópice à doação do faturamento total da concessionária com base no cálculo da penalidade, desde que, na hipótese de previsão contratual, expressa a multa por infração cometida respeite o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora. Registra-se a alteração do entendimento dessa relatoria quanto ao tema, haja vista que, diante da expressa disposição contratual nesse sentido, a ser verificada caso a caso, o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão das concessionárias, mas sim o valor da receita anual permitida e estipulada no respectivo contrato. E, nesse sentido, a gente transcreve o trecho do parecer nº 92 e 95 de 2015 da Procuradoria. Observa-se que os contratos de concessão nº 6 e nº 9 e nº 17 e nº 9 expressamente estipulam que as multas sejam limitadas por infração a 2% da RAPS fixada no próprio contrato. Verifica-se que, consoante a resolução homogatória nº 559, que estabeleceu a RAPS para o ciclo nº 13 e 14, a RAPS referente ao contrato de concessão nº 6 era de R$ 11.354.292, razão pela qual o limite de 2% para infração a ele relacionada era de R$ 227.000, e já a RAPS do 17 era de R$ 15.000.000, e os 2% a barreira é de R$ 306.000. Dessa maneira, constata-se que apenas a multa aplicada a N1 de R$ 397.000 ultrapassou o limite, devendo, pois, ser reduzida a ele. Já as demais multas, conquanto igualmente calculadas com base no faturamento total da concessionária, não ultrapassaram os limites fixados no contrato de concessão. Então, o quadro 2 apresenta o resumo da penalidade. Então, para a N1 a gente adota o teto e mantém a da N2 e da N5. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.008.36.2014, dígito 11, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CHESP, no mérito da aliparcial provimento, para reduzir a multa interposta pelo alto de infração nº 67, de 2014, por infração relacionada ao descumprimento dos cronogramas de plantação de reforço autorizados pelas resoluções nº 32, 37 e 28 e 23, de ambas de 2011, para R$ 655.876,92, valor que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESP e no mérito da aliparcial provimento, para reduzir a multa imposta pelo alto de infração nº 67, de 2014, SFE, por infração relacionada ao descumprimento do cronograma de implantação dos reforços autorizado pela Resolução Autorizativa nº 3.237, e nº 2.823, ambas de 2011, para o valor de R$ 655.876,00, valor que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item.